Esse louvor é dedicado pra você, que tá ouvindo aí esse louvor. Quando Deus se prontifica pra te dar vitória, o céu se abre e o inferno fecha as portas, o inimigo pode contra ti se levantar, você é guardado pelos anjos, quem é que pode te tocar? Se você é escolhido, creia meu irmão, uma história inexplicável Deus vai escrever, Ele passa uma borracha no velho diário, e uma página de vitória, hoje escreve pra você. Não adianta, o inimigo tenta insistir, é só deixar Deus agir, tuas promessas não contigo. Não falha, eu creio assim, Deus escreve por escrito e não avisa, Ele vai mudar de vez a sua vida, é só confiar. Uma página de vitória, Deus vai escrever, seu diário do passado vai pegar na mão, Ele vai rasgar o céu dizendo estou aqui, Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir, porque eu sou teu peito, sou teu peito, e vai ficar marcado na história o que estou fazendo. Sua agenda de derrota, hoje eu já encontro ao vento, pra falar que eu nunca cresço e decidi em nenhum momento. Eu vou fazer Um diário inesquecível que o mundo jamais publicou, E acabará com o tema da história de um vencedor. Toda luta foi embora, e ao abrir me surpreendi, Meu diário só tem páginas de vitórias. Deus tem um diário pra você, Um diário de vitórias, Porque as derrotas vão ficar pra trás. Aleluia! Aleluia! Não adianta, o inimigo tenta insistir, É só deixar Deus agir, Deixa Deus agir na sua vida, Abre o coração pro Senhor, E deixa Ele te entregar o milagre nessa noite. Amém.